A imagem do temporal, foi final de semana, foi boca escura de novo aqui em Maringá, né? Coloca imagens pra mim, a imagem do temporal aqui em Maringá, o tempo foi escurecendo. A imagem do momento em que o tempo escureceu aqui na cidade e depois começou a... Pretejou, na verdade, o tempo, né, lá? A imagem que a gente colocou acelerada aí, ó, tá vendo? E aí depois, na sequência, já veio a chuva com o vento forte e a informação é essa, o temporal assustou a cidade. Manda pra gente aí, através do WhatsApp, como é que tá a situação aí? Faltando água, faltando energia, faltando luz aí, faltando internet, avisa a gente através do nosso WhatsApp, tá bom? Vai lá, pro povo ter a noção de como é que tá a nossa cidade de Maringá. Aí a escuridão e depois disso veio aquele temporal, na verdade, veio um vento que arrebentou com muitas árvores, pontos da cidade, né? E depois, na sequência, veio um toró, mas pensa num toró d'água, muita água mesmo, né? Vamos lá, imagem do Pirapó, tem muita gente que ficou sem água no final de semana e qual foi o motivo? Aí tá o motivo, ó, dá uma olhada na imagem que vem lá do rio Pirapó e isso ali é onde tem a captação de água da Sanepar. Tá vendo aí, ó? Uma pessoa esteve lá. Coloca de novo o vídeo com o áudio, fazendo um favor. Vamos ouvir o que o telespectador falou, vamos ver. Vamos ouvir o vídeo com o telespectador falou, vamos ver.